Com a luta, com fé, a casa fica em pé, a casa fica em pé, a casa fica em pé ou não fica? Graças a Deus, isso seja a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo conosco, ao coração de cada um nesta tarde, ao coração da nossa direção governamental, a do Senhor Prefeito, que tem nos recebido, não é puxa saco, é dar honra a quem tem honra, amém? Uma salva de palmas para o pastor Alberto e o Léo, amém? Graças a Deus. Nós temos nessa caminhada, companheiros e companheiras, que não se deixa para trás, não se deixa ser derrotado, quando tudo diz que não, eles insistem e dizem que é sim, temos um freio-ranco e tem sido, peça fundamental, temos aqui toda a coordenação que tem honrado, e Deus tem honrado contra gigante, porque Deus usa pequeno para envergonhar gigante, antes desse discurso de 5 minutos, ou menos até, para não tomar o tempo dos companheiros e das companheiras, eu quero fazer um relato de Lucas em 1 minuto, Lucas capítulo 18, todo mundo aqui acredita na Bíblia ou não? Só se é direcional não acreditar, porque todos nós aqui acreditamos na Bíblia, porque é inspirada por Deus, e o senhor Alexandre Calil acredita sim, que a Bíblia é a palavra de Deus? Muitos que creem na palavra de Deus, é por meio dela que estamos aqui, é por meio dela que ele foi feito, constituído prefeito da nossa cidade de Belo Horizonte, amém? O motivo de citar a Bíblia é um texto de Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus citou a palavra, uma parábola de um homem rico, um juízo iníquo, perverso, cruel e covarde, que não temia Deus e nem os homens da terra, mas a Bíblia diz que ele deixou que as autoridades daquele lugar minassem a situação de uma mulher viúva, tomaram tudo que ela tinha e ela foi dormir na rua, ela disse, eu vou dormir na guarda do palácio, eu vou lá na porta do palácio, perdiar o meu direito, e ela foi importunando, ela rompia a guarda real e chegava no trono do rei, no trono do juízo e dizia, dá-me justiça que é minha por direito, aí ela molestou ele, por certa vez ele disse, eu não temo a Deus, não temo homem, mas como essa mulher insiste a me molestar pelo direito que ela tem, eu vou dar o direito dela, mandou convocar todos que tinham tomado sua fortuna, seu recurso, mandou devolver duas vezes mais, porque em lugar de vergonha é dupla honra, amém? A direcional quer fazer aqui um prédio, mas vai fazer em outro lugar, aqui não, tá amarrado, a direcional é bem-vinda aqui? A direcional é bem-vinda aqui? A direcional é bem-vinda aqui? Porque ela não é bem-vinda? Porque eu tenho companheiros, amigo meu, há 16 anos, que fizeram cadastro pra sair a casinha dele, o prédio dele, não saiu até o dia de hoje, porque a direcional não foi, sinceramente, para cadastrar as pessoas e locar as pessoas das suas moradias, prometeu e há 16 anos não fez, aí agora ela quer construir aqui dentro o que ela não fez há 16 anos atrás, aí ela disse que tem um terreno aí no meio do mundo que dá pra caber nós, porque ela não vai pra lá? Por que que ela não vai fazer lá? E quando ela leva 16 anos, com promessa, em 4 anos já tem um bairro construído aqui, que certamente Deus vai dar força a este homem, vai dar garra à sua direção, e eles vão pavimentar isso aqui, é o que nós queremos, moradia! Não se desafiem a essa construtora, a esse capitalista baldino, que quer que os pobres fiquem mais pobres cada vez mais, e o rico em riqueza cada vez mais. Eu faço um debate nessa parte de hoje, dizendo assim, libera a direcional, sai fora daqui, porque ela não é bem-vinda aqui, ela sai fora daqui, e em 4 anos, esse lugarzinho aqui será um prédio de 4 hangar, em 4 anos a minha casa está com 2 pavimentação, em 4 anos eu estarei com 2 igrejas perto aqui na ocupação, porque nós precisamos de direito, de trabalhar livre, de ir, e vir, e morar, e dormir, em paz, em paz, a direcional é bem-vinda aqui, ou não é? Fora direcional, você não vai ter permiso, há 16 anos, o meu amigo aqui, espero pelo prédio, pelo prédio feito pela... aí cá, aí cá, aí cá, olha aqui o meu amigo, que tem um cadastro lá na casa dele, de 16 anos feito pela essa construtora, e até hoje não entregou apartamentozinho dele, onde tu tava morando, desde hoje, debaixo do viaduto, né? Debaixo do viaduto, pra ganhar o viaduto, pra ganhar tudo de novo viaduto, né? Eles não tem compromisso com quem diz, só extrapa papel, e lança na rede, aí a mídia pega, grava isso, e diz ao Rubel, que é construir prédio, e dá moradinha, moradia pra quem? Porque todos aqui, tá com o nome sujo, porque comprou material, no cartão de crédito, deu conta de pagar, aí a direcional, vai agora, não cadastra, que o salão do SPC não passa, então, fora direcional, Cali, 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 Cali!